Saudações meus amigos, beleza? Por carro Rodrigo Nogueira, sejam bem-vindos ao canal Rotas do Nordeste. Estamos em Juazeiro da Bahia, isso mesmo, temos aqui a primeira rotatória. Quem vai pra Curaçá vira à direita, quem vai pra Sobradinho pega o acesso e segue à esquerda. No meu caso, vou passar na ponte sobre as águas do rio São Francisco. Eu vou seguir aqui direto galera. Eu fiz uma tomada aérea, ok? Utilizei o drone aqui, fiz um vídeo bem explicativo. Pra vocês terem uma ideia e noção de quando se der parar, na primeira rotatória de Juazeiro, vocês já terem o sentido correto. Ah Rodrigão, tem gente que usa GPS, beleza, mas tem gente que não usa. E ainda assim existem pessoas que usam e que possuem dúvidas, isso é natural, tá? E a grande proposta do meu canal, do meu projeto Rotas do Nordeste, é trazer informação para cada um de vocês. Esse é o meu objetivo principal. Aí à frente, nesse HB20, é o meu inscrito Júnior. Eu que aproveitei, vim aqui, conheci ele. Super gente boa. Me deu maior atenção. Isso é muito bom, eu fico feliz por isso. Temos aqui, pessoal, a segunda rotatória. Você pegando a direita aqui, você retrocede sentido o centro de abastecimento. Então, eu vou pegar, sempre reto aí. Para atravessar a ponte. Sobre o rio São Francisco. É um cenário incrível. Muito bonito mesmo. Na verdade, o nosso Nordeste é totalmente bonito. É muito lindo. Vocês podem ver essa vegetação, essas plantas aí, enfeitando. Seja bem-vindo a Juazeiro. Esses cactos, mandacaru, palma. Essas plantas resistentes, que simbolizam o povo nordestino. E vamos nessa, sem pressa, devagar também chega. Vejam a logística, vários caminhões. Tanto em movimento, como na direita aí, estacionados. Isso prova o potencial econômico da cidade, né? Cultivo de frutas, legumes. Toda essa região aí, banhada pelo rio São Francisco, graças a Deus, tem evoluído comercialmente nesse segmento. É um fluxo intenso, Juazeiro. Na verdade, a cidade é totalmente cortada por rodovia federal. Tanto quem quer ir pra Pernambuco, ou quem vem de Pernambuco pra Bahia, obrigatoriamente, nessa rota, tem que passar pela ponte sobre as águas do rio São Francisco. Que, diga-se de passagem, é um cenário incrível. Tanto é que tem a música. Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Só que no meu caso é diferente. Eu gosto de Petrolina e adoro Juazeiro. Na verdade, são duas cidades que possuem suas características particulares. Petrolina, com sua pegada mais que moderna, né? Edificação moderna e tal. Uma arquitetura moderna. Já Juazeiro tem a sua beleza no sentido da preservação cultural. Você ainda vê aquelas casinhas antigas e tal. Que preserva a raiz, a história, o cenário. E também tem umas edificações legais no centro. Entendeu? Mas é que é mais histórico. Então, quem gosta de pegada capital, pegada edifícios, muita informação, centro e tal, movimentação mesmo, vai pra Petrolina. Quem gosta de uma parada mais light, mais que pacato, um movimento comercial, porém moderado, com aquela pegada ainda interiorana, então vai de Juazeiro, entendeu? É isso aí. Vou permanecer aqui, que eu vou pegar à esquerda. Quem quer ir para o centro, pode seguir direto. Ok? Mas no meu caso, eu quero ir para a divisa dos estados, Bahia e Pernambuco. Eu tenho que virar aqui. E agora eu vou virar à direita. É isso aí. Já, já entraremos em Pernambuco. É isso aí, meu povo. Eu convido todos vocês a seguirem minhas redes sociais. No Instagram, Estou colocando muita informação bacana, beleza? Vocês que curtem estradas, atualizações, preço de combustíveis, lá estou colocando muita informação relevante também. Os links das redes sociais estão aí na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Para que vocês possam visitar, chega lá, se inscreve ou segue, comenta, recomenda para os amigos, porque é tudo feito com muito carinho, atenção, dedicação e respeito. Beleza? Vamos nessa, seguindo o fluxo. Juazeiro da Bahia, pessoal. E vejam como o Rio São Francisco é lindo. Que lindo. Eu agradeço a Deus por toda a oportunidade, tá? Por isso que eu digo aos amigos, valoriza a vida, agradece a Deus por tudo, o fato de você estar respirando, podendo beber água, ou se alimentar, isso aí já é mais do que vitória. A gente sobrevive para isso, a gente trabalha para isso. Entendeu? A gente trabalha para sobreviver e a gente sobrevive para adorar Jesus. Aquele que nos concede tudo e não nos deixa faltar nada. E vamos nessa, vamos nessa, momento único, momento incrível, momento muito, muito especial. Definitivamente, estamos acessando o estado de Pernambuco. Estamos aqui na ponte sobre as águas do Rio São Francisco. que lindo. Realmente é muito bonito. É um cenário paradisíaco. Deus é maravilhoso. olha a natureza, olha a natureza, meu povo. Essa, inconfundivelmente, é uma das divisas de estado mais popular do país. eu gosto de juazeiro, mas adoro petrolina. Saímos do estado da Bahia. estamos entrando no estado de Pernambuco. Estou fazendo um vídeo aqui tanto na câmera quanto no celular. O Carona está filmando. Filma lá, Carona. Olha lá, o Rio São Francisco, à direita. Que lindo. Pode voltar para frente agora. Realmente é fantástico. Muito emocionante, pessoal. Sejam bem-vindos ao estado de Pernambuco. muito top. Que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa alma. Deus possa abençoar cada um de vocês. E a gente vai seguindo o fluxo aí. E eu vou estar trazendo mais informações para vocês. Só queria compartilhar essa emoção de estar trazendo na íntegra o momento no qual estou fazendo um vídeo aqui para o canal Rotas do Nordeste e automaticamente pedindo apoio do meu Carona para fazer um vídeo para o Instagram. Agora vou finalizar esse vídeo e dar início a outro, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Voltem sempre. Me chamo Rodrigo Nogueira. Saudações e até os próximos vídeos.